E aí, pessoal, fazendo até um trechinho escurado aqui, lá. Aí, o único trecho que tem buraco em toda a viagem é esse trechinho aqui da BE-275. Mas tá bom. É um trecho bem curto. Já arrumaram a primeira parte lá pra cima, então... Aí pra cá tem as placas, também tá ruim. Não, até Sertânia tá bom. Sertânia com a frente, tá um trechinho meio chato. E aí, pessoal. Chegando a 05, acessando a 10 e a 30. Sertânia, Arcovejo, custódio, Serra Palhada. Aqui, à esquerda, desce pra Sertânia. Arcove e Caruaru. E pra cá, à direita, BE-280. E olha o estado dela aqui. É, olha o estado dela aí. BE-280. E aí, meu amigo Giba Monteiro, a estrada continua top. Parece que a gente saiu, não foi nem do mesmo estado. Foi de um país pra outro, a pista. É, é. Imagina o mesmo estado. Isso aqui, à direita, que é alojamento da obra da transposição que tem logo aqui. É uma obra complexa, essa ponta aqui. Chegando em Monteiro, tem uma estação de jumento ali na beira da estrada. Tem estação de bombeamento, estação elevatória, né? Chama. Então, é uma obra complexa. A gente viu o desembarcar das máquinas lá. É um negócio pesado. Esse trecho a gente sai mais cedo pra ganhar um tempinho, mas não dá pra andar direito, não. Tem muito animal na estrada, aquele trecho anterior ali, tem muito buraco. Essa pista aqui, apesar de ser uma pista boa, ela é uma pista simples. Não tem acostamento. Não dá pra pisar forte, não. Embaçado, se não pudesse, dizia a estrada de chão. Isso aí, eu fiquei devendo um vídeo pro pessoal lá de Monteiro, do Beito, do lado de Sertânia. Dessa vez, agora, o tempo não foi tão curto, mas a gente rodou menos por aqui. Então, Sertânia, eu não desci pra essa região aqui de Arco Verde, do lado de cá, eu não desci. Na Monteiro também a gente não foi. Vou rodar mais pro lado de lá, na Santa Cruzia, Paros, em São José do Egito. É isso aí pessoal, entrando ali em custódia a gente faz mais um vídeo. Um abraço, um abraço, um abraço. Bora. Aí, Giba. A pista tá boa.